Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betting está aqui comigo. Olá Silvio Luiz. E jogam hoje... Real Madrid e Milan. A bola está em jogo. 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 Boca! Lá vai o olho, chutou, bateu para frente, bela saída, é falta, vai amarelhar o cidadão. Mais uma falta. De cabeça! Boca! É falta! Vai amarelhar o cidadão. Vai amarelhar o cidadão. Goleiros bem, zagueiros bem, 0x0. Bons esquemas táticos defensivos e ponto final. Até mais nada! E assim chegamos ao segundo tempo. Aplausos. 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 É falta! Fora de jogo! Fora de cabeça! Fora de cabeça! É falta! Olha que falta bem igual! Fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! Fora de jogo! Eeeeeeeeeee! Olha onde é aí! É falta! Acabou o jogo! Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia e pela simpatia! Fechamos mais uma transmissão esta tarde! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!